Sejam todos muito bem-vindos, fotógrafos e fotógrafas deste mundão, a mais uma conspiração. Eu sou o Robson Kuhns, fotógrafo de casamentos, eventos e ensaios e mentor de outros fotógrafos que também querem tornar suas fotografias autorais desejadas pelos clientes certos e viverem muito bem de fotografia. E se você está nesse canal, seja muito bem-vindo, porque aqui a gente fala somente sobre essa parada. E ó, gente, conspiração de número 151 hoje. É 151 as semanas que estamos aqui, semanalmente, terças-feiras às 20 horas, para este conteúdo incrível. E ó, se não vocês repararam, meu cenário está diferente, estou em viagem aqui ainda. Semana passada estava viajando, a semana também estava viajando. Então, eu resolvi liberar uma versão gravada de uma aula sensacional. Estou fazendo essa abertura aqui para o quê? Eu não posso estar ao vivo com você na terça-feira às 20 horas, né? Nesse momento, eu não sei onde eu vou estar, na verdade, mas ó, estou bem, estou vivo, está tudo certo. O fato é o seguinte, o fato é que compromisso é compromisso. E aqui eu falo o que faço, né? Ou seja, faço o que falo. Estou aqui todas as terças-feiras. Então, aumenta o som, prepara o fone de ouvido, pega o papel, pega a caneta na mão, que mesmo com os viajando, sabe-se lá onde ele está. Para você aí, fotógrafo, que quer tornar a sua fotografia autorável e desejada, tem conteúdo bom do Guns aqui. Então, ó, moço, se você está aqui e não está inscrito no canal ainda, considere se inscrever, porque a gente está dando duro para fazer a coisa acontecer. Se você curte o canal aqui e já é inscrito, dá um like aqui, ó. Agora, para tudo, dá um like aí nesse vídeo, porque assim ajuda a gente a entregar isso aqui para mais pessoas. E se você gostar da aula no final, pega o link dessa aula, manda para um amigo fotógrafo seu, ajuda a gente a crescer. Eu quero sair desse numerozinho aí debaixo do YouTube, 56 mil, vamos sair dessa parada. Então, vamos para cima. Boa aula para você, tamo junto e aproveitá-lo. E hoje o papo é técnico, bem técnico. Hoje vamos falar sobre fotometria. Fotometria. Então, a gente vai falar sobre essa paradinha aqui, que é tão básica, mas que incomoda tanta gente, que tira o sono de tantos fotógrafos. Tira o sono de quem é avançado, de quem é iniciante, de quem não usa flash, de quem não usa flash, de quem... Nossa, mano, se você pegar a câmera na mão, assim, você tem uma coisa que você tem que fazer quando você pega a câmera na mão. Toda vez que você pegar a câmera na mão e você apontar ela para alguém, o que você tem que fazer primeiro? Fotometrar. Fotometrar. Antes mesmo de... Focar. Antes mesmo de focar. Exatamente. Diana tá... Tá... Como é que é quando acerta todas as coisas? Gabaritando. Tá gabaritando a parada. A Diana tá gabaritando. Muito bom. Estão curtindo? Então tá. Vamos que vamos. Já pega a sua câmera também. Presta atenção. Sai do WhatsApp. Sai das outras paradas que você tá fazendo. Concentra aqui. Eu sei que você tem essa live jogada aqui no canto e fazendo outras coisas. Você acha que você consegue fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. E talvez você até consiga. Mas eu quase posso apostar que você não consegue fazer, de fato, três coisas bem feitas. Então o que é fotometria? Fotometria é metria. Eu vou fazer aula tipo assim, mas sem formalidade. Inclusive eu respondi um comentário ontem à noite de um cara muito técnico explicando que a distância focal é diferente da distância do que você focou. Eu falei, mano, explica mais. E ele começou a falar as palavras lá. Eu falei, mano, se você falar isso pras pessoas, você acha que elas vão entender? Por isso que muita gente não entende a fotografia. Tem que simplificar as paradas. E eu adoro explicar bem explicado de uma forma simples que você entenda sem parecer que só entende que é inteligente. Então vamos lá. Fotometria é basicamente medir a luz. Medir a intensidade da luz. E para você medir a intensidade da luz, existem três elementos na nossa fotografia. Quais são esses três elementos aqui? Medir a intensidade da luz. Então vamos lá. Medir a luz. A intensidade. Nossa, que grande palavra intensidade. Medir. Medir, né? Então medir a intensidade da luz. Para a gente medir a intensidade da luz, existem três grandes elementos. O ISO. Beleza? A abertura, que eu não vou escrever, senão vai ficar muito grande. Então eu vou botar aqui o F, que é a abertura. Beleza? E a velocidade. Então eu vou botar aqui 1 barra 100, por exemplo. É para ser um 100, tá? Escrevi meio errado aqui. É para ser um 100. Então o ISO, a abertura e a velocidade. Vou escrever pequenininho aqui. Abertura. Velocidade. Beleza? E o ISO então é isso aí, tá? Que eu já vou explicar para vocês essa paradinha aqui. Então fotometria é você medir a luz, tá? Ou seja, você definir se a luz vai ficar mais clara, se a sua foto, não a luz, se a sua foto vai ficar mais clara ou mais escura. Basicamente isso. Só que isso se mistura e se confunde com muita coisa na fotografia. Como, por exemplo, vou falar depois. Alguém disse assim, meu Deus, quando o sol está muito forte lá, eu não consigo fotometrar. Cara, se o sol está forte, se o sol está fraco. Não, dá nada na fotometria. É só você rodar um pouco para um lado e um pouco para o outro. As pessoas começam a misturar as coisas e é isso que eu vou trazer clareza para vocês aqui. Então fotometria é só medir a luz. Então você decide se, por exemplo, aqui nesse quadro vai ficar mais claro ou mais escuro. Se você quer mais claro, você faz uma coisa. Se você quer mais escuro, faz outra coisa. Então toma cuidado para vocês não confundirem. Tem muita gente que confunde a fotometria com a luz, com o foco, com a distância. Então é só intensidade da luz. Quão claro está, quão escuro está. Então toda vez que a gente pega a nossa câmera na mão, a gente é obrigatoriamente e precisa fotometrar. Certo? A não ser que você tenha fotografeo no automático. Daí não, mas a gente não está falando desse nível. A gente está falando de quem quer realmente medir a luz. De quem quer brincar com a luz. De quem não quer só simplesmente fazer aquilo que a câmera acha que é real. Então você vai fazer o quê? O seu olho fotometra o tempo todo, no modo automático. Então quando você está aqui dentro da sala e você abre essa janela aqui, que agora não vai entrar muita luz porque está bem chuvoso lá fora, não entra muita luz. Mas quando tem sol, eu abro essa luz e o que acontece? Dá aquele clarão. Dá aquele clarão. O que o nosso olho faz? A pupila nossa fecha. A gente faz assim. E ela logo se acostuma. O que o nosso olho fez? De forma boba, ele fotometrou. O nosso olho fotometrou. O que ele fez? Ele fechou mais a pupila para entrar menos luz porque veio muita luz. Então o nosso olho faz isso o tempo todo de forma automática. Se você colocar no automático da sua câmera, ela também vai fazer isso de forma automática sempre. Porém, nem sempre ela vai acertar como a gente gostaria que ela acertasse. Certo? Então o que acontece? Já que a nossa câmera não é tão boa quanto os nossos olhos na fotometria, e não é que ela não é tão boa. Por exemplo, eu olho para a Diana aqui e já é uma luz bonita. Mas e se eu quisesse ela mais escura? Eu não consigo chegar no meu olho e apertar um botãozinho e deixar assim, faz mais escuro. Ou faz mais claro. Não dá. Nosso olho faz automático. Não tem opção manual. O que é a opção manual no nosso olho? Como é que é a opção manual no nosso olho? Acho irada a explicação simplificada que você manda. É exato, cara. A fotografia já é difícil demais para você dificultar as paradas. Então vamos lá. Presta atenção em mim. Tem uma forma de você fazer o seu olho fotometrar manual. Agora eu vou explodir a cabeça de vocês. Como é que é, Diana? Duvido se eu ia acertar essa. Como é que você faz o seu olho fotometrar manualmente? Se você acertar essa, te levo para a jantar hoje à noite. Meu Deus do céu. E eu não posso te levar porque eu tenho live. Porque você não pode acertar. Não acerta que não. Eu vou ter que ter um problema com a galera aqui. Passa para o olho fotometrar. Galera, torçam para ela errar. Senão ou eu vou ter problema com ela ou problema com vocês. Botando óculos de sol. Puta que pariu. Galera, cancelamos a live. Cancela a live de hoje à noite. Eu vou comer sushi. Óculos escuros, moçada. A única forma de fotometrar, né? Estou brincando, zoeira com vocês. Bota um óculos escuro. O que você está fazendo? Está fotometrando mais escuro o seu olho. Besteiras à parte, brincadeiras à parte. Agora tem que lidar com isso hoje à noite. Mas vamos lá. Eu vou dar um migué nela. Não vou dar um migué em vocês, tá bom? Amor, depois das nove horas vocês estão disponíveis. Tá bom. A partir das nove a gente janta, então. Tá bom. Então, fechou. O que eu estou tentando dizer para vocês? Na câmera, quando você aponta, você sempre tem que fotometrar. Ou seja, você tem que dizer. Eu quero a foto mais clara. Eu quero a foto mais escura. Então, ah, mas tem muita sombra. A sombra não tem nada a ver com a fotometria. Então, presta atenção. Ah, Kunz, mas eu quero fotometrar sem sombra. A sombra não tem nada a ver com a fotometria. A sombra tem a ver com a luz, que é diferente da fotometria. Tá bom? Então, só para vocês estarem ligados nessa parada. Então, quais são as formas de ler a nossa fotometria? Então, a sua câmera tem alguns modos. Chama-se modos de medição. Antes de nós chegar nisso, a gente tem que ir no estágio inicial. A gente aponta a câmera para algum lugar e ela tem que medir quanto a luz tem. Tá? Então, tem que medir. Como ela mede? Se você for procurar no menu dela, está escrito modos de medição. O que são os modos de medição? Como essa câmera vai ler a luz? Então, por exemplo, vamos fazer de conta que isso aqui é o sensor da sua câmera. Tá bom? Esse quadro. Tem uma opção. Eu vou fazer bem fraquinho aqui para não embarar tudo. Mas tem uma opção, por exemplo, de você só botar assim. No meio do sensor, eu vou dar uma bolinha. Ou seja, ela só vai ler a luz que está nessa bolinha. Depois, tem uma parada maior no seu sensor. Ela vai ler tudo que está dentro dessa bola maior. E depois, tem um que vai ler todo o quadro do sensor. Dependendo da marca, dependendo do modelo, tem três, tem quatro, tem cinco modos de medição. Mas, basicamente, todas as câmeras têm esses três modos. Pontual, ponderado e matricial. Beleza? Vocês estão comigo? É bem técnico, tá? Então, eu sei que ensinar isso numa live é quase impossível. Mas eu estou só tentando trazer clareza para vocês, para quando vocês forem estudar de verdade, depois, lá dentro do ponderado, vocês entenderem mais fácil. Então, o que acontece? Ponderado, pontual. Ponderado, matricial. É a forma que a câmera vai ler a luz. Outra coisa. Não é só câmera que tem fotômetro. Tá bom? Existe fotômetro de mão. O que é fotômetro? Fotômetro é ler a luz, que eu estava falando antes. Então, você vai apontar aquilo e vai ler a luz. Por exemplo, a luz aqui é uma luz no meu olho. Quando eu estou mais perto aqui, que eu estou mais perto dessa luz LED aqui, é outra luz. É mais intenso. É mais claro. Beleza? O que acontece? Por que você não nota isso? Porque o meu celular faz isso de forma automática. Ó, Diana, faz um favor para mim. Desliga aquela luz lá. Só para a gente variar. Uma parada. Foi. Desliga lá. E eu desligo aqui. Aí nesse botãozinho do lado. Perfeito. Ó, está vendo? Mudou. Mudou a intensidade. Desliga essa luz agora de cima do teto. Você vai ver que, olha como a câmera do celular, ela faz rápido essas coisas. Ela faz muito rápido. Ó, vou desligar todas as luzes aqui. Mesmo assim, ela vai tentar clarear meu rosto o máximo que ela pode. Chega no limite. Por que está verde? A luz do meu computador aqui. Então, o que acontece? Ó, é isso. Ela está medindo quanta luz tem. Liga lá de novo. Você vai ver que eu vou ligar tudo junto, ó. Puf. Ai, eu tenho que sair da frente para ligar. Ó. E ficou melhor a luz. Mas não ficou estourado. Se eu colocasse em manual o meu celular, ia ficar na outra, ia ficar tudo escuro. E aqui ia ficar tudo claro. Então, o nosso celular faz isso automático. Então, o nosso celular fotometra. A nossa câmera fotometra. Existe um fotômetro de mão. Então, tem várias formas de fotometrar. Então, primeiro. Primeiro você tem uma forma de medir a luz. Depois você tem uma forma de fotometrar. Qual é que é a história de fotometrar? Fotometrar é o seguinte. Ele olha a intensidade da luz e diz. Aqui tem tanto de luz. Como você regula para ter mais ou menos luz? Começa com o ISO. ISO é basicamente o quê? Sensibilidade no sensor. O quanto o sensor da sua câmera é sensível. Então, o que muda? Câmeras mais novas têm sensores mais sensíveis. Câmeras mais antigas têm sensores menos sensíveis. Então, antigamente, para quem é do filme. Tem gente do filme aqui? Tem gente do filme? O filme era o seguinte. Existia o Asa 100, Asa 200 e Asa 400, basicamente. Então, o que acontece? O Asa 100 era para fotrafar durante o dia. Asa 200 era para fotrafar dentro de algum estabelecimento. De uma casa de festa, dentro de casa. Asa 400 era para fotrafar de noite. É a sensibilidade do filme. O quão aquele filme era sensível. É a mesma coisa, só que agora, no sensor da sua câmera. Então, o quanto a sua câmera é sensível? Só que a sua câmera, o seu sensor da sua câmera, não tem só 100, 200, 400. Ela está em 100, 200, 400, 800, 1600. Câmeras melhores têm 3200, 4000, 5000, 102 mil ISO. São muito mais sensíveis. Mas, se você usar muita sensibilidade, começa a ficar granulado. Então, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Mas, eu não vou entrar tão a fundo, não. Beleza. Passo número 2. A abertura. A abertura é, basicamente, quanta luz entra dentro da sua lente. Então, por exemplo, todas as lentes de vocês têm isso aqui. Vocês conseguem ver? Deixa eu botar aqui. Eu estou de preto, então vou fazer assim. Então, o que acontece? Isso aqui, 1.4. Isso aqui, F16. Vocês conseguem perceber? Então, mais aberto, passa mais luz. Menos aberto, passa menos luz. Então, todas as lentes e câmeras de vocês têm isso. Isso é medido pela abertura. Quanta luz vai passar? Quanta luz vai passar pela minha lente e vai chegar até o meu sensor? Então, pense aqui. Esse aqui é o sensor. A partir de trás da câmera. Beleza? Lá dentro da câmera. Depois, nós temos a abertura, que é a lente. Quanta luz passa por essa lente? Depois, nós temos a velocidade. Quanto tempo o nosso sensor vai ficar exposto para a luz? E a união dessas três coisas deixou a nossa foto com a fotometria certa. Ou mais clara, ou mais escura, ou no ponto certo. Agora, eu vou mostrar a prática para vocês. O que acontece? Nós temos o quê aqui? Vamos lá. Vamos lá. Quero 450 nego de ó aqui. Que aí eu vou mostrar uma parada para vocês o seguinte. Vou botar aqui. Beleza? Olha, para mim. Vai abrir o sensor da minha câmera. Esse aqui é o espelho, não é o sensor da minha câmera. Agora, vocês estão vendo o sensor da minha câmera. Estão vendo o sensor? Fechou. Agora, vocês estão vendo o espelho. O sensor está lá atrás. Está vendo? Dá para ver até lá atrás a minha janela. Então, o que acontece? Aqui dentro está o sensor. Perfeito? O sensor, eu posso definir quão sensível ele vai ser. Liso mais alto, mais sensível. Liso mais baixo, menos sensível. Fechou. Depois, a gente tem uma lente aqui. Coloca uma lente aqui na frente. E vai definir quanta luz vai passar, que eu mostrei aqui para vocês. Quanta luz vai passar aqui por dentro. Beleza? E a velocidade é quanto tempo o meu sensor vai ficar aberto. Por exemplo, o meu sensor não está aberto. O meu sensor tem um espelho na frente. Então, ele vai abrir rápido e vai fechar rápido em um segundo. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Beleza? Então, quanto tempo ele fica colocando luz para dentro do sensor? Agora, eu vou fotografar em velocidade 100. Vocês vão ver que quase não dá mais para ver ele. Olha como ele abre e fecha rápido. Agora, eu vou fotografar em velocidade 1000. Uma velocidade bem boa para fotografar aí na rua. Gente correndo, movimentando, fazendo fotos espontâneas. Você nem vai ver ele abrir e fechar. É muito rápido. Você nem vê ele. É humanamente impossível ver ele. Sacou? Faz sentido? Quanto tempo o meu sensor abre, fica aberto, para a luz passar? Então, basicamente, esses três elementos, que eu chamo de triângulo de exposição, tá? De triângulo de exposição, é o que vai definir quanta luz vai passar para o seu sensor e, de fato, fazer, então, a sua fotografia. Beleza? O que acontece, meu povo lindo? A gente tem que entender que muitas pessoas confundem essas coisas. Como, por exemplo, ai meu Deus, eu cheguei em um lugar, em uma festa, e a minha câmera tá borrando. Tá borrando porque tem fotografar com velocidade muito baixa. O que tem de errado? Como eu posso fazê-la enxergar mais? Você tem que entender que a sua câmera tem um limite. E eu já vivi isso. Quando eu comecei lá atrás, eu me lembro o dia que eu fui numa loja de fotografia em Sapiranga. Eu não vou falar o nome, mas quem é das antigas aqui do Rio Grande do Sul sabe qual é. Eu fui numa loja de Sapiranga e teve um vendedor. Hoje ele é fotógrafo. Não vou falar. Ele é fotógrafo. Na época, ele era um vendedor, né? E eu fui lá e eu não sabia nada. E eu queria uma lente que fizesse tudo. Então eu queria uma lente do estilo 18-105, sabe? Uma lente que desse pra fotografar bem aberto, que desse pra fazer bem fechado, mas que fosse clara também, tipo 1.8. Porque eu tinha me falado que 1.8 era muito claro. Entrava bastante luz na lente, né? E como a minha câmera não era muito boa, então o ISO da minha câmera não era muito boa, então eu precisava de uma lente que entrasse muita luz. Mas eu também precisava de uma lente que fosse de perto, de longe e tudo. Eu demorei alguns anos pra entender que isso não existia. Por quê? Não dá pra ter um carro que anda que nem uma moto e uma moto que não chove porque é um carro, ou você tem um carro ou você tem uma moto. Moto é bom porque se tiver tudo parado, você passa no meio, né? Mas se tiver chovendo, é bom ter carro, porque senão se molha. Então tem como... É a mesma coisa assim, eu quero comprar um carro que eu possa passar no meio dos carros como se fosse uma moto, mas que quando chover vira um carro. O vendedor vai falar assim, mano, você tá drogado, brother. O que você tá falando? E assim eu procurava o meu equipamento. Por quê? Porque ninguém tinha conseguido me explicar isso. Porque ninguém me explicava. E o vendedor não conseguiu me explicar essa parada. Sabe o que ele me fez? Ele me enfiou uma 24-70 da Sigma. Pior lente que eu comprei na minha vida. Famosa por dar backfocus. Então são essas coisas que quando a gente confunde e não entende tudo, a gente começa a caducar. Sacou? Então você tem que dominar exatamente o que é cada um deles, até onde sua câmera pode ir, até onde sua lente pode ir, até em qual velocidade você pode ir. Esse é o segredo de uma boa fotometria. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, sabe o que é fotometria. Sabe o ISO, a abertura e a velocidade. Só que a maioria das pessoas não sabe o que realmente faz a diferença. Você sabe até aonde você pode ir de ISO na sua câmera? A maioria sabe como decide quanto pode ir de ISO na sua câmera? Sabe como? No Google. Ah não, porque o fotógrafo lá me falou que na minha câmera eu só posso usar a ISO 800. Aí ele nem testou a ISO 1600. Esses dias eu falei com um fotógrafo em uma live e ele falou Ah, eu só posso usar a ISO 800 com a minha câmera. Eu falei, tem certeza? Ah, me falaram isso. Você já testou? Não. Então é tipo você comprar uma Ferrari e falar que você só pode andar 100 km por hora na Ferrari. Então você toma cuidado, você tem que testar. Então você tem que fazer um teste. Eu tenho alguns desafios, algumas que eu ensino para os alunos. Como eles têm que testar isso? Como eles fazem para testar até que ISO eles podem usar? Então você vai fazer uma foto testando cada um dos ISOs. Depois você vai comparar. Você vai saber até onde você pode ir máximo de ISO. Abertura é a mesma coisa. O quanto, qual a sua lente, o quanto você pode usar a sua abertura. Porque se você botar em 1.4, e dependendo do que você for fotografar em 1.4, vai ficar claro, mas vai ficar desfocado. Desfocado não resolve. Então você vai fazer e vai experimentar até que abertura você pode fotografar em cada caso. A mesma coisa com a velocidade. Até quanto você pode fotografar de velocidade se você está fotografando pessoas? Depende? Como assim depende, Kunz? Depende qual a lente você está usando. Mas Kunz, não tem nada a ver. Velocidade não tem nada a ver com lente. Tem. Fotografa, me fotografa aqui com velocidade 100. Dá certo? Dá. Se você estiver usando uma 17 milímetros, vai dar. Agora, se você estiver fotografando, me fotografando da mesma forma, em 100 de velocidade, com uma 200 milímetros, você vai borrar. Explode sua cabeça, né? Por que, gente? Nenhum desses elementos tem a ver sozinho. A velocidade que você usa depende de quão distância você está do objeto, depende de qual a lente, quantos milímetros você está usando na sua lente. Porque para para pensar. Se você tem uma lente bem aberta e você faz assim, faz assim, faz assim, testa comigo, testa comigo. Faz assim, faz aí na frente, vai parecer louco. Faz assim. Faz assim. Muda pouco, né? Olha ao redor. Muda pouco. Muda pouco. Tudo não se mexe quase nada, né? Agora, pega um binóculos. Sabe o que é um binóculos? Binóculos é aquelas coisas bem fechadas, assim, sabe? Que você olha bem longe. Você olha bem. Bota um binóculos aqui na sua frente e faz assim. Você vai ver que vai... Vai mudar muita coisa. Você movimenta muito. Tem várias coisas que você não vê, que antes você via. Você faz assim, você continua vendo o teto, você continua vendo tudo. Agora, quando você fecha os milímetros da sua lente ou bota um binóculos, você faz assim, você movimenta pra caramba. E esse movimento vai fazer borrar muito mais. Sacou? Faz sentido ou não faz sentido? Então, essas paradas você tem que sacar pra realmente dominar. Não adianta saber isso a tanta velocidade. Você tem que entender como você faz isso. Por quê, Kunz? Pra conseguir fazer uma foto clara e escura? Pelo amor de Deus, não. Porque se você quer aprender isso aqui, pra você aprender a fazer mais claro, mais escuro, então bota no automático da sua câmera. Pra que você tem que aprender fotometria e dominar a fotometria, então, Kunz? Pra conseguir colocar a sua autoria no seu trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho com fotografias mais claras ou mais intensas, um pouco mais escuras e mais marcadas? Responde. Responde aqui no chat. Porque isso muda o jogo. Por exemplo, tem outros fotógrafos que fazem, por exemplo, foto de família. Ensaios de família, né? Fotógrafa de família. Geralmente, mulheres, boas fotógrafas de famílias, né? Você vai olhar as fotos deles, são tudo mais clarinha, mais, né? Tudo mais estouradinha, mais clarinhas. É um tipo de fotometria que ela usa, que essa pessoa usa. Saca? E isso faz parte da sua autoria, não faz, Diana? Isso faz parte da autoria também. Então, se você fica misturando mais clara, com mais escura, de um jeito de um jeito, outra hora de outro, você fica errando o tempo todo a fotometria? Primeiro, você não constrói uma autoria, não te ajuda na autoria. Isso é um processo que vai te ajudar na autoria. Número dois, eu falei na terça-feira, se eu não me engano, sobre edição, certo? E, cara, o grande problema na edição, a maioria dos fotógrafos, é o quê? Que eles erram na fotometria, e aí, toda vez que eles... Ele tá fotografando a Diana aqui, ó. Papapapapapá. Daí a Diana vem aqui na frente da janela. Mudou a luz. Aí ele erra na fotometria, porque ele esqueceu de mudar a fotometria rápida. E aí, quando ele erra a fotometria, chega em casa, uma foto mais clara, outra foto mais escura, outra foto mais clara, outra foto mais escura. Dá um trabalho na edição pra ajustar tudo isso, não dá? Dá um trabalho na edição. Agora, você põe a sua cabeça. O que é mais fácil? Alguém escreveu assim, eu gosto de mais claro porque ajuda na edição. Depende da marca da sua câmera. Tem algumas marcas que é melhor você fotografar um pouco mais claro. Tem outra marca que é melhor você fotografar um pouco mais escuro e clarear um pouco mais na edição. Só que você olha na internet, você vê um fazendo e você acha que você tem que fazer igual. Você não tem que fazer igual. Você tem que saber o que fazer com o seu equipamento. Para de copiar os outros sem saber o que você tá copiando. Para de fazer igual os outros se você não sabe se eles estão fazendo isso certo ou errado. Você copia um. É mais ou menos eu andar de Harley e copiar e tentar aprender a andar de moto com aqueles caras que andam com aquelas speeds, sabe? Aquelas de corrida. Eles pilotam diferente. Como eles sentam, onde vai os pés, é diferente. Se eu chegar lá e dizer assim, me ensina a andar de moto agora. Ele diz assim, você tem que fazer a curva assim, você tem que fazer a curva assada, você tem que acelerar tal hora, tem que frear tal hora. Se eu quero andar de Harley, eu não tenho que aprender com esse cara. Eu tenho que aprender alguém que anda com Harley, que tem a mesma moto que eu. Não faz sentido. Você vai pegar um piloto de Fórmula 1 e vai aprender a andar com um piloto de Fórmula 1, mas você vai andar na estrada de chão, no Harley? É diferente, meu povo. Então cuidado. Tem muita gente que erra essas bobagens. Não porque você não sabe. Ou porque você é burro. Não. É porque às vezes você tá se baseando no lugar errado. Você tá copiando da pessoa errada sem saber. E o que mais tem gente na internet te dizendo o que fazer. Vocês já viram eu falando sobre o botão de foco atrás? Mas eu não falo. Faça. Eu falo. Fica três vezes mais rápido a câmera. Ah, duvido, Kunz. Testa. Eu não tô dizendo. O que o Kunz escreveu na humanidade está escrito em pedra. Daqui 200 anos nós conheceremos a Bíblia do Jesus Cristo mais a Bíblia do Kunz. Não, cara. Testa. Testa, experimenta. Eu quase posso apostar que se você experimentar, você vai saber se funciona ou não funciona. Então, por exemplo, você que tem o Zanikon e fotografa em RAW, você deveria fotografar um ponto abaixo. Você que tem Canon e fotografa em RAW, deveria fotografar um ponto acima. Saca? Então tomem cuidado com isso. Tá bom? E ó, tem uma outra parada agora que eu quero sacar pra vocês uma parada que é o seguinte. Como é que você fotometra de forma rápida? Velocidade na hora de fotometrar é importante. Você já pegou sua câmera e alguém olhou pra você fazer uma foto e você fez a foto e ficou... Aí ficou escura. Aí, só um pouquinho. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, tá? Opa! Só mais uma vez, tá bom? Ai, meu Deus do céu! Mais uma vez! Só um pouco, eu tô nervoso. Opa! Opa! Ah, não! Ah, agora sim! Agora tá fotometrado! Já aconteceu com você? Eu tava viajando esses dias. Agora lembrei da história da velhinha. Eu tava viajando esses dias. Eu tava em Amsterdã, né? Aí tava rodando eu com o pai, mãe, Diana... Aí tinha uma senhorinha, uma senhorinha com uma câmera, mano. Na beira do lago. Na beira do lago, não. Na beira do canal. E tava ela assim, ó. E virava pra um lado, e virava pra um lado. E faz a foto, olhava e ficava preto. E virava pra um lado, e virava pro outro. E virava pro lado, e virava pro outro. E eu, cara, eu fiz os stories. Tá nos stories hoje? Cara, é muito bom, mano. Eu fiz os stories. E aí, ela põe um lado e vai pro outro. Isso é demorar pra fotometrar. Isso é se perder na fotometria. Por quê? Porque o mal do fotógrafo é fazer tudo ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque nunca ninguém te ensinou o passo a passo. Você aprendeu o que é isso. Você aprendeu o que é abertura. Você aprendeu o que é velocidade. Mas não te ensinaram a ordem de fazer. Kunst tem ordem? Cara, tem ordem. Ah, existe só uma ordem certa, Kunst? Não. É porque vamos falar isso na internet. Agora tá dizendo que o Kunst tem tudo na ordem. Cara, tem uma ordem que funciona mais rápido e melhor. E veloz. Sempre vai ter o outro coleguinha do seu lado que vai dizer assim, Ah, eu faço de outro jeito e funciona. Então tá bom. Se funciona pra ele. Mas será que? Se você não estudar. É mais ou menos como se você diz assim, Como é que se faz um cálculo matemático? Tem várias formas diferentes. Mas existe a forma mais fácil. Mais rápida. Qual é que é? É exatamente nessa ordem que eu ensino pra você. Você define o ISO que você tem. Você define a abertura que você quer. E aí você usa a velocidade pra ajustar o fotômetro e colocar ele no zero. Colocar ele no zero, no centro. Não sei se você sabe, o fotômetro na sua câmera é assim. É um risco, um negócio no meio aqui. Aí ele tem assim, ó. Pec, 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 tum. Pec, pec, tum. Pec, pec, tum. Beleza? Então, tum, 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 pra um lado, pro outro. Repara aqui, eu sou bom de desenho. Então, o que acontece? Aqui é mais. Aqui é menos. Então, o que acontece? Quando tá muito clara a sua foto, o que ele vai ficar? Vai ficar piscando pro lado de cá. Tá dizendo, tá muito claro com os não, faça a foto. A câmera grita. Não clica, não clica. Vai ficar muito claro. Vai ficar muito claro. Aí você tem que mexer nessas paradinhas pra, na teoria, na teoria, colocar no zero. Só que nem sempre o zero é o ideal, né? Porque depende do que eu tava falando da sua autoria. Você quer fotos mais claras, fotos um pouco mais escuras. E isso você tem que usar em manual para poder ter a liberdade de criar a sua autoria. Senão, se você só quer colocar sempre no zero, como te ensinam na internet, aí você tem que colocar no zero. Então, faz o seguinte. Use em automático, caramba. Porque, em automático, a sua câmera vai botar sempre no maldito zero. Sempre no zero. Tá bom? A sua câmera vai dizer, na cabeça dela, volta no zero que vai dar certo a fotometria. E aí você pode usar o fotômetro como uma base do que é muito próximo da realidade. Certo? Mas você tem a liberdade de ir um pouco mais clara. Um pouco mais escuro. E aí sim, você começa a entender mais e criar mais a sua autoria. Número dois. Você, ao definir o ISO... Chegou nessa sala. Você define o ISO dentro dessa sala. Ah, eu vou fotografar ISO 1.000 aqui dentro. Você define a abertura. Quanto você quer desfocar? Vou fotografar em 2.8. Sobra a velocidade. Quando você vem pra perto da janela, vai ficar mais claro. O que você vai fazer? Vai mexer em tudo? Não. Mexe só na velocidade, infeliz. É mais fácil. Ao invés de você começar a mexer, que nem a tiazinha, e mexe na abertura, e mexe na velocidade, e mexe no ISO. Mexe em uma coisa só. Mexe em uma coisa só. E aí? Você mexeu aqui. Ah, mas não deu. Começou a morrar. Não deu certo. O que você faz? Você faz que nem aquele joguinho. Volta uma casinha. Ah, aquele jogo? Aquele jogo de... Como é o nome daquele jogo? Jogo de tabuleiro. Ah, tabuleiro. Jogo de tabuleiro. Quando você chegou lá, deu errado, você volta duas casinhas. Você volta uma casa. Você volta uma casa e abre mais a abertura. Ainda não deu certo. O que você faz? Volta mais uma casa e aumenta o seu ISO. Aumentou o ISO, deu certo? Beleza. Então, você regula tudo na velocidade. Quando deu errado, quando não dá mais para fazer, você volta uma casa. Mexe na abertura. Deu certo? Está resolvido. Continua. Não deu certo? Volta mais uma casa. Mexe no ISO. Então, o ISO, por exemplo, num casamento. Eu vou mexer três ou quatro vezes no ISO durante todo um casamento. 16 horas de trabalho, 16 mil fotos. Cara, é no rolê. Eu não estou ensinando você a fotografar florzinha, paisagenzinha, como tem alguns youtubers por aí que ensinam, se dizendo mega técnicos, e fotografa paisagenzinha. Nada contra fotografar paisagenzinha. Nada contra fotografar florzinha. Mas a paisagem, cara, você tem tempo. A florzinha, você tem tempo. Vai fotografar uma criança correndo adoidada na festa de casamento onde a luz muda o tempo todo. É mais complexo. É mais veloz. Para isso, você tem que dominar o seu educamento num nível mais veloz também. Então, o que acontece? O que você vai fazer? Você tem que entender este processo. Por quê? Num casamento. Eu vou mudar umas quatro vezes mais ou menos o ISO. Quando eu chego aonde? Making off. Eu vou olhar o making off da noiva. Onde é que é? É no espaço externo, interno. Eu vou mudar uma vez. Vou definir ali o ISO. Eu vou com ele pronto. Chego na igreja. É basicamente um ISO na igreja. Depende da luz da igreja. Eu vou definir uma vez o ISO da igreja. Vou definir de novo, uma outra vez, se a gente for fotografar um lugar externo dos noivos. Se é de noite, por exemplo, na beira, sei lá, na rua. Num lugar mais escuro. Opa! Tem que definir mais um novo ISO. Depois, no local de festa. Como é que é o lugar da festa? Geralmente, é um ISO parecido com o ISO que eu usei na igreja. Aí, depois, começou a palavra. Escureceu. Festa. O que eu vou fazer? Subo o ISO no máximo que eu posto na minha câmera. Por quê? Porque a luz está bem baixa. A intensidade está bem baixa da luz. Por quê? Porque é festa. Intensidade. A intensidade mexe bastante, baixa bastante. Então, eu tenho que subir mais ou menos o ISO. Mais o ISO. Então, eu mudo de quatro, cinco vezes, dependendo da situação do casamento. É isso que eu mudo. Agora, a abertura e a velocidade eu mexo o tempo todo. Qual eu mexo mais? A velocidade. A abertura eu mexo menos ainda. Então, mexo pouco, mexo menos, mexo muito. Assim, eu ganho velocidade. Ao invés de mexer dois, três botões, dois, três elementos ao mesmo tempo, eu mexo em um de cada vez. Processo. Passo a passo. Isso vai te ajudar a fazer as paradas. Sacou? Não precisa usar essa ordem. Você pode usar outra ordem. Só que, defina uma ordem. Defina um passo a passo. Beleza? Tem. Além de fazer isso em manual, também tem para fazer o quê? Tem para você usar os modos de prioridade. Prioridade de abertura. Onde você prioriza definir a abertura e a câmera define a velocidade sozinha. Então, prioridades de velocidade, prioridades de abertura, por exemplo. Você definiu isso. Prioridade de abertura. Você dá prioridade de abertura e a câmera faz automaticamente a velocidade. Prioridade de velocidade. Você definiu isso. Você define a velocidade e a câmera escolhe a abertura que ela quer fazer. Faz sentido? Eu consigo fazer de uma forma que aterrize na sua cabeça isso ou não? Diana, está acompanhando os comentários? Eu não estou conseguindo acompanhar quando eu fico de longe lá. Então, vamos lá. Primeiro. Não existe um exif padrão. Tá? Não existe um... Ah, Kunz, me fala qual é que é o exif padrão perfeito. Não existe. Existe você dominar essa bichinha aqui e saber quanto de ISO você pode usar na sua câmera. E se eu disser que é padrão, depende, cara. O ISO de cada câmera muda um pouco. A abertura depende da sua lente. Ah, um 2.8 desfoca muito? Depende. Numa 35mm não desfoca tanto. Numa 200mm desfoca pra caramba. E a maioria não te ensina isso. A maioria você não aprendeu isso. Você pensa assim. Ah, 2.8 desfoca bastante. Não só depende da abertura. Depende também dos milímetros que você está usando na sua lente. Depende também da distância que você está fotografando o objeto. Tu entende? Cara, é muito mais complexo que você se imagina. Se eu estiver fotografando... Olha aqui. Olha pra mim. Olha pra mim. Se eu estiver fotografando em ISO em abertura 1.1, 2.8. A Diana aqui com uma 35mm vai desfocar um pouco o fundo. Se eu chegar bem perto dela e fotografar bem pertinho dela, vai desfocar muito mais. Então você tem que entender isso. Não é só saber o que é ISO, o que é abertura, o que é velocidade. Você tem que entender as possibilidades da abertura, as possibilidades da velocidade. Então, pelo amor de Deus, para de mexer tudo ao mesmo tempo. Não mexe tudo ao mesmo tempo. Número 2. As pessoas me falaram muito. Meu Deus, Kunz, quando tem muito sol, é muito difícil de fotometrar. Entendo uma coisa. Popito, olha pra mim. Presta atenção. Se tem muito sol, o problema não é a fotometria. O problema é a luz, que é ruim. Fotometria é uma coisa, qualidade da luz é outra coisa. Fotometria é só... Presta atenção. Repete comigo no chat. Fotometria é somente a intensidade da luz. Beleza? Fotometria é a intensidade da luz. A direção da luz é a luz mesmo. É a técnica de luz. Então, por exemplo, fotometria é a intensidade que este LED está mais claro ou mais escuro. Beleza? Então, eu vou te mostrar aqui. Me empresta o celular. Já não, por favor. Então, vamos lá. Vou pegar esse aqui. Vou mostrar o celular. O que tu quer? Quer o LED? Eu vou aqui. Vamos lá. Olha pra mim. Beleza? Está aqui. Fotometria é a intensidade. Mais claro, mais escuro. Beleza? Só que ao invés de eu fazer na fotometria, eu estou fazendo aqui na luz porque eu não consigo fazer no celular. Então, mais claro, mais escuro. Isso é fotometria. É a intensidade da luz. Beleza? Luz é da onde vem a luz. A luz vem daqui, a luz vem de cima, a luz vem de baixo. Olha como muda. Eu não estou mudando na fotometria. É a mesma fotometria. Beleza? Olha que luz. Olha que luz diferente. Olha que luz diferente. Olha que luz diferente de novo. Então, luz é... Tem uma frase que eu criei um tempo atrás que é muito boa. Deixa eu me lembrar dela. Fotometria é a intensidade. Beleza? Luz é direção. Da onde vem a luz. Então, por exemplo, o sol está muito forte. O problema não é que o sol está muito forte. Ele está muito forte porque ele está vindo de cima para baixo. Então, além de ele estar muito forte, ele também gera sombras muito duras. Então, fotometria é a intensidade. O pilar da luz trata não de intensidade. Ele trata de direção da luz. Da onde vem essa luz? Essa luz vem dura ou ela vem difusa? Se você memorizar isso agora, você já na hora que você vai fotografar e você enfrenta um problema, você vai dividir esse problema em dois pontos. Qual é o ponto? Qual é o problema? O problema é a intensidade ou é a direção? Ah, é a intensidade. Então, eu resolvo com a fotometria. Ah, o problema é a direção. Então, eu resolvo como? Com o posicionamento da nossa luz. Ah, mas eu não consigo mudar o sol. O sol você não consegue mudar, mas as pessoas você consegue mudar. Leva para um lado, leva para o outro lugar. Sobe o queixo, baixa o queixo, movimenta. Então, é isso que eu gosto de ensinar para vocês. Eu não quero ensinar técnica fotográfica, como a maioria ensina matemática, dizer que é foda, que sei. Eu quero mostrar aplicado na vida real, no campo de batalha. Porque eu estou no campo de batalha. Eu sei que se você não entender a diferença de intensidade para direção, você confunde as duas coisas. E se você confunde as duas coisas, você chega na hora e trava. Porque você não sabe o que fazer. Na teoria, é bonito. No vídeo do YouTube, faz muito sentido. Só que na vida real, não faz. Por que não faz? Porque falta destravar essas pequenas chaves que nunca ninguém te fala. E a culpa não é sua. A culpa é... Sei lá de quem é que é a culpa. A culpa é que a maioria das pessoas que querem ensinar, elas não querem ensinar. É uma briga de ego. As pessoas só querem parecer que são foda. Estão nem aí para ensinar. Estão querendo só parecer foda. Só que você me acompanha aqui e sabe que eu não quero parecer foda, não. Eu quero é fazer os meus alunos serem fodas. Eu quero é... Desculpa o palavrão, né? Estou falando palavrão, mas escapou. Eu quero que os meus alunos se tornem fotógrafos autorais, que tenham sua identidade, sua autoria. Que de fato, tornem a sua fotografia desejada. Saca? Cuidado. Presta muita atenção nisso. Duas dicas rápidas. Primeiro, se você está fotografando, fotometra na pele das pessoas. Não fotometra na blusa preta, não. Se você fotometrar na blusa preta, vai ficar estourado. Se você fotometrar no quadro branco, vai ficar escuro. Fotometra na minha pele. Isso aqui é para quem está no final da live e pegou essa. Destrava essa parada. Cuidado com a alta luz no fundo. É um dos maiores erros que eu vejo vocês cometer. É o quê? A alta luz está no fundo. Essa semana, eu li uma foto no Instagram, às 20 horas, hoje de noite, na live, onde a menina, tadinha, gente boa pra caramba, assim, ó. Nossa, muito massa. Mas ensinaram pra ela que ela tinha que botar as pessoas na sombra. E ela botava todo mundo na sombra e o sol ficava no fundo estourando todas as fotos. Tudo estourado no fundo e todas as pessoas aqui na frente. Na sombra. Então, presta atenção. Fotometra na pele. Número dois. Cuidado com o fundo com alta luz. Opa! Mais uma conspiração finalizada. 151 vezes. Se você gostou do conteúdo, deixa o teu like aqui. Se inscreve no canal. E deixa um comentário também aqui nessa aula pra eu saber qual foi o seu maior sacado. O que você curtiu pra caramba. E se você gostou de verdade, pega o link dessa aula. Compartilha com um amigo seu. E bora fazer o mercado da fotografia brasileira crescer cada dia a mais. Porque quando a maré sobe, todos os barquinhos da fotografia sobem juntos. Grande abraço. A gente se vê na próxima terça-feira, às 20 horas, no YouTube. E todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 11 horas, respondendo perguntas de vocês lá no meu Instagram. Então, 11 horas da manhã, no meu Instagram, respondendo dúvidas de vocês. Todas as terças-feiras, às 20 horas da noite, estou aqui pra mais uma aula. Que você aí, lá no Instagram, ajuda a decidir qual vai ser o conteúdo de semana que vem. Grande abraço, valeu, falows, e até a próxima conspiração.